O que era para ser só mais um dia de muito trabalho para funcionários e empresários desse viveiro no setor Santa Maria se tornou um dia de grande transtorno depois que a empresa foi arrombada e furtada durante a madrugada. Chegar na empresa da gente e chegar a estar arrombado o veículo que é de trabalho nosso aqui e não está no lugar é muito ruim. Tem um funcionário meu que sempre chega mais cedo, então ele chegou mais cedo e me ligou e falou Júnior, a caminhonete não está aqui e a corrente está arrebentada. Ele me ligou, era seis e meia da manhã, eu já levantei, já vim para cá, já acionei a polícia, já veio, fez a ocorrência e tudo e vamos aguardar. Uma caminhonete e uma quantia significativa em moedas já foram levadas na ação. O prejuízo é estimado em mais de 50 mil reais. Dentro do meu escritório entraram, arrombaram o vitro, quebraram a grade do vitro, entraram aqui dentro do escritório e roubaram praticamente só as moedas que eu tinha guardada. Eu tinha aqui as moedas de coleção de um real, levaram todas, tinham as outras moedas aqui, a falta de uns 150 reais em dinheiro. E mais, outro patrimônio é a caminhonete. A caminhonete na carroceria dela tinha carrinho de mão, ferramenta de trabalho, os meninos chegaram ontem à tarde, guardaram a caminhonete e não tiraram a ferramenta. Então, o que constatei até nesse momento foi isso. Daria um valor expressivo, não sei, talvez uns 50, 60 mil reais aí. Diante do momento tão delicado em que todos vivem em meio a essa crise, segundo o empresário, um prejuízo como esse acaba sendo um transtorno muito maior. Ainda mais nessa época agora que a gente tá passando aí por dificuldades, todo mundo tá passando no comércio aí, por causa da pandemia aí, então... Mas Deus é grande, Ele vai recuperar a minha caminhonete.